Bom dia, gente! Vocês viram que eu acabei de fazer a massagem, na verdade eu acordei era umas 5 horas e... porque eu tinha massagem, na verdade. Então, eu fiz a massagem, já tomei banho, a Juju tá aqui. A Juju não passou muito bem essa noite, né, meu amor? É, fala, eu vomitei tudo. É, louco, vomitei tudo. Ela não passou muito bem, mas agora eu vou levar ela pra passear, né, Juju? Você vai passear? A gente já vai, a gente já vai, calma, tá bom? Então é isso, né? Fala, bom dia, gente! Bom dia! Vamos passear! Cheguei! Né, meu amor? Tomou aguinha? Eu também vou tomar. Que calor! Que calor! E aí, Zubi? Eu tenho que editar um vídeo hoje. Agora, acho que eu vou agitar agora. Acho que vai ser bem rapidinho. Gravar aí. Opa! Calor! Gente, agora já são 10 horas. E eu estou... Acabei de terminar de editar o vídeo de hoje. Você tá carregando a Juju ali? Amore! E aí, aqui tem comida. E eu vou comer agora e continuar no computador. Que delícia! Nossa, era tudo que eu queria. Chuva! Dá pra ouvir, né? Olha que delícia! Oi, gente! É... Eu acabei dormindo na sala. Tô até meio inchada, ó. Eu acabei dormindo, lá. Agora são mais ou menos meia noite e quinze. E eu não sei se eu perdi o sono ou se eu deitar eu vou... Eu vá conseguir dormir de novo. Eu vou tentar. Então, é esse o vlog mês de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Falta bem pouco pro Natal. Tô bem ansiosa. E é isso, gente! Não se esquece de curtir o vídeo se você gostou. Continuar me acompanhando, tá bom? Beijo e até amanhã! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.